Olá pessoal, meu nome é Benedito Abud, eu sou arquiteto, urbanista e paisagista e vou estar aí dia 22 de maio em Dourados, às 9 horas da manhã, lá no auditório da Unigran, lá no Bloco 10, para a gente conversar um pouquinho. Nós vamos falar da importância do lazer e da vegetação nas cidades atuais. Essa palestra é dedicada aos acadêmicos, aos engenheiros, arquitetos, pessoal que trabalha com design, design de interiores, paisagismo, urbanistas, ou seja, quem trabalha com a cidade, tá? Espero vocês lá, um grande abraço para todo mundo!